Rafael do Pastel era o apelido desse homem que era foragido do sistema prisional desde 2019. Foi preso em Nazária. Rapaz, Nazária aqui pertinho, né? Quer dizer que o Rafael do Pastel é foragido, ele responde por roubos e era investigado por outros crimes. E aí vacilou, a polícia pegou ele em Nazária, aqui pertinho de Teresina, não foi, Alexandre Gomes? O homem identificado como Rafael de Jesus Barbosa foi preso no município de Nazária, a 30 quilômetros de Teresina. Rafael estava foragido do sistema prisional desde 2019, onde deveria cumprir pena por roubo. E de acordo com a polícia, ele também estava sendo investigado por outros crimes na cidade de Nazária. O mesmo é suspeito de integrar uma facção criminosa, desempenhando o papel de disciplina dentro da organização criminosa. O mesmo foi preso na PI-130 e ainda tentou fugir quando percebeu a presença dos policiais, mas foi capturado. Há alguns dias já, investigação desse indivíduo, traficante, recebiam várias denúncias dele trazendo droga de Teresina pra cá. E aí ele que tinha mandado o prisão dele em aberto, foi dado cumprimento. E a investigação vai continuar, pra que a gente consiga prender mais outros. Olha, Cerâmica Sil, que é um povoado de Teresina, que é antes de Nazária, tem uma delegacia. E funciona, e o negócio lá é pesado. Você chega em Nazária, tem uma delegacia de polícia lá, com viaturas. Quem vai pra Nazária, vê toda hora, funcionando firmemente a segurança lá. Morre traficante lá, meu amigo, acaba lá, não se cria não. Bandido lá em Nazária. Sabe por quê? Porque em Nazária mora muito policial. Tem gente que tem chacra, que tem casa lá. E é o seguinte, o cara disse, pai, vem roubar aqui. Por quê? Eu sou da polícia, meu amigo, comigo não vai não. Então, Nazária, bandido lá, não tá se criando não, viu? Lá o negócio tá ruim pra bandido. Essa que é a verdade. Essa que é a verdade.